E gosto de estar com o produtor, isso é o que me move, gosto do campo, não vivo sem o campo, passei uns dias ausente do campo e surtei aí, mas graças a Deus estou de volta. E como já foi falado aqui, o Neiva falou, sempre é bom ouvir e aprender. E o aprendizado é constante, a gente nunca vai estar pronto, absolutamente nunca. Principalmente no mercado atual, como todo dia tem algo novo, todo dia você está desatualizado. Então você está atualizado, questão de minutos você já está desatualizado, porque sai algo novo e você precisa se renovar. Então eu espero que vocês aproveitem bastante, se ficar alguma dúvida em relação ao que eu vou falar, que pode me procurar pessoalmente e para conversar. Meu nome é Angela, como já foi dito.